É bom receber-te, mas é mau sinal, é sinal que já não estás na quinta, não é? Sim, eu sinto quase o mesmo. Fico feliz por um lado por ter saído, porque na verdade já não estava a dar muito gosto, mas claro que é sempre triste aquele sentimento de perder, de não ter chegado mais longe. Mas porquê que já não te estava a dar tanto gosto? É assim, eu entrei com determinados objetivos, um dia lá era fazer coisas que nunca fiz, aquelas tarefas que nós fazíamos lá de construção, queria muito fazer isso, lidar com os animais também, de certa forma, e também queria me destar, queria relacionar-me com pessoas que eu nunca me tinha relacionado, porque eu sabia que ia encontrar muitas assim. Essa acabou por ser a parte mais difícil, ou não? Essa foi a parte mais difícil, sim, porque na verdade nos trabalhos a saí-me bem, na relação com algumas pessoas que estavam lá, nem tanto, não é? Como por exemplo, vamos já abordar este tema. Vamos já entrar de frente. A pior pessoa que lá esteve foi a Dani, e foi a pessoa também que acabou por gerar o maior problema nos últimos tempos da quinta, que foi aquela questão do teatro. A Dani aproveitou-se um bocadinho da situação, eu fui um bocadinho maldoso, mas nós todos éramos maldosos entre nós, e ele também sofreu muito lá. Mas que em nada tem a ver com questões de xenófobas, obviamente. Exatamente. São brincadeiras e preferências, como todos os grupos têm. Exatamente, foi só isso que aconteceu, uma maldadezinha, uma coisa que devia ter ficado lá. Inofensiva, uma coisa... Exatamente, pronto. Infelizmente deu naquilo, porque a Dani quis-se aproveitar, e é muito maldosa nesse sentido. Agora, há aqui outras pessoas que tiveram um comportamento em relação a ti no início do programa e que foi mudando ao longo do tempo. A verdade, por exemplo, a Rita, que no início do programa achava que eu era um homem interessante, bonito, atraente, agora no fase final já achava que eu era a pior pessoa do mundo, uma pessoa horrível, tinha a cara de xerreca. Mas porquê é que tu achas que houve essa mudança tão grande? É difícil dizer, até porque eu depois deixei de falar com a Rita, quando a Rita deixou cair o personagem que trazia, começou a ser mais... Pronto, uma pessoa mais maldosa. Eu deixei de falar com ela e não percebo muito bem, mas talvez porque eu não ter ficado do lado dela e não ter, se calhar, dar continuidade à nossa amizade, ela virou-se contra mim, terá sido por isso. Pedro, tu és sempre assim, ou... Porquê é que não foste mais assertivo no início? Certo, eu não sou sempre assim, na verdade, e nas primeiras semanas gostou muito, estava muito calado, eu estava muito focado em não deixar entrar em discussões, não fazer escândalos, porque eu entrei a pensar nisso, vou entrar num reality, mas não vou fazer aquilo que eu sempre critiquei nas pessoas que participam nos programas. Então estava tão focado nisso que... Que é o quê? As cosquices, aquela coisa... Cosquices, combinações, maldicência, andar no meio do mundo, ou atrás de não sei o que, a conversar. Eu evitei isso tudo ao máximo, mas evitei tanto que acabei por quase me apagar. E pronto, também na quinta nunca me senti à vontade, tenho que dizer isto. No momento que eu saí, voltei logo a sentir que era eu próprio, foi uma alegria, na verdade, eu saí e fiquei outra vez, lá está, o Pedro que eu conheço, que tipo que fala... Mas porquê que dizes isso? Porque és uma pessoa mais reservada, ou porque realmente tinhas esses objetivos, desses teus valores, não fazeres aquilo que não gostavas de ver os outros a fazerem, neste tipo de programa? Desculpa, ao início estava muito focado nisso, em não fazer aquilo que tanto criticava. Mas depois, finalmente, lá me comecei a soltar. Ainda assim, nunca me senti à vontade, porque eu sou uma pessoa muito particular, e que protege muito a minha paz, e que tenho os meus ambientes muito específicos. E eu na quinta, naquele ambiente, como tu vês, do jogo, da maldicência, etc., nunca me senti muito à vontade. Sentiste-te um bocadinho à parte? À parte não, ou seja, uma coisa mais forçada. Sim, era muito forçado. Parece que não saía naturalmente, tudo o que eu fazia não saía muito natural, na verdade. Ah... Obrigado.